Olá meus amigos, bom dia, que dia maravilhoso hoje, não é? Todos os dias com Jesus Cristo é maravilhoso, tem que ser maravilhoso. Com Deus, todos os dias é maravilhoso. Ainda que venham as dificuldades. Agora, você tem que entender o seguinte, nós acreditamos num Deus que é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Tem que acreditar nisso. Você precisa acreditar, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo pode aquele que crê. E se você crê, eu tenho certeza absoluta que hoje a sua vida vai mudar. Eu não tenho dúvidas de que, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo, a sua vida vai mudar completamente. Isso que você está desejando que aconteça, vai acontecer no nome de Jesus Cristo. Eu profetizo isso. Tome posse dessa palavra hoje para você. Tome posse deste sonho que você vem sonhando há tantos e tantos dias, ou até mesmo meses ou anos. O sonho de ter a sua casa própria. O sonho de ter o seu emprego. O sonho de ter a paz na sua família. O sonho de ter a cura desta doença, desta enfermidade. profetiza hoje no nome poderoso de Jesus Cristo, que você vai realizar esse sonho. E que Deus vai cumprir as promessas na sua vida. Eu quero profetizar isso agora, pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Que na sua vida aconteça o que o seu coração está desejando neste exato momento. Você que está me escutando, você que está aí agora dentro do ônibus, dentro do seu carro, sintonizado aqui. Preste bem atenção no que eu estou te dizendo agora. Receba pelo poder de Deus esta profecia. A bênção. E que tudo se realize na sua vida. Que os seus sonhos se tornem realidade. Que os seus desejos possam se cumprir. Pelo poder do nome e do sangue de Jesus Cristo. Desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do Padre Alessandro Campos. E até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu, na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos. O Padre Sertanejo.